Aliás, ontem, no programa Roda Viva, o presidente do Banco Central tentou esclarecer as motivações de uma política de taxa de juros tão alta como no Brasil. Aliás, a mais alta do mundo, 13,75%. Por ser a mais alta do mundo, já é meio que inexplicável. Por que o Brasil tem essa taxa de juros tão alta? Por que o Banco Central insiste nisso, tendo uma meta de inflação bem menor e colocando, portanto, um juros real de 8,5%, o mais alto do mundo, repito. O segundo país com juros real alto é o México, que vem com 4%. Se você fizer a comparação com os demais países, você vai ver que os Estados Unidos, por exemplo, estão com taxa de juros negativa, ou seja, a inflação é maior do que a taxa de juros e fazem isso exatamente na política de retomada de desenvolvimento econômico para geração de emprego, geração de renda. E assim é com o Japão, com a Suíça, Reino Unido, Taiwan, Coreia do Sul, Singapura. Então, o Brasil está numa situação que eu diria que é impossível justificar como tentou o presidente do Banco Central. Mas, além disso, presidente, tem alguns dados que assustam o povo brasileiro. Veja bem, em 2022, durante o ano passado, o pagamento de juros pela União equivaleu a quase quatro vezes o gasto total com a saúde. Ou seja, pagamos mais juros quatro vezes do que gastamos com a saúde pública. Pagamos cinco mais vezes juros do que gastamos, ou melhor, aplicamos na educação pública brasileira. E pagamos juros, nesse caso é gasto mesmo, 50% a mais do que o que foi investido nos servidores públicos brasileiros. Pompeu de Matos, isso é impossível de você pensar um país em que não pode fazer investimento público e tem que pagar taxa de juros. Ao mesmo tempo, impede qualquer processo de crescimento econômico. Peço a V. Exª mais 30 segundos para concluir esse raciocínio. O presidente do Banco Central não pode simplesmente tentar fazer uma justificativa dessa, como tentou ontem, sem fazer uma autocrítica do procedimento desta política econômica que ele está tentando aplicar no Brasil e que não foi eleito para isso. Hoje, deputado Lindbergh está lançando aqui as bases de uma frente parlamentar contra os juros abusivos. E eu queria aqui, também em nome do Partido dos Trabalhadores, convidar o conjunto de deputados e deputadas para que a gente possa aderir a essa frente para fazer um grande movimento nacional contra os juros abusivos, para que o Brasil retome a sua capacidade de investimento. É impossível gerar emprego, gerar renda, melhorar a vida do povo com juros tão altos. Zé de Alencar, quando era vice-presidente da República, já dizia isso. E hoje isso se repete. Então vamos sim entrar nessa campanha para baixar...